Pra você que procura um dois dormitórios muito bem distribuído, eu tenho um pra você. É o edifício Vila Borghese, com uma localização privilegiada e é um dois dormitórios com suíte, mais banheiro social, mais dispensa, o que é muito difícil encontrar dispensa pra um dois dormitórios, garagem, varanda. Gente, vale a pena conhecer o modelo decorado, viu? A área de lazer, então, é um primor. Você tem piscina com deck e cascata, quadra poliesportiva, salão para festas, jogos, salão para ginástica, playground, sauna equipada com sala para descanso, um projeto paisagístico com fonte pergolado no térreo, maravilhoso, obras em ritmo acelerado, o pessoal tá trabalhando, sim, a todo vapor, localização, metrô Conceição, você vai a pé. Você tem o centro empresarial Itaú, você tem próximo infraestrutura de restaurantes, lanchonetes, escolas também, tem McDonald's, tem Habibs pertinho, você tem shoppings como Plaza Sul, recém-inaugurado Santa Cruz, o Ibirapuera, hipermercados, tudo que você tem direito. A forma de pagamento é a seguinte, você faz financiamento pela Sudameris em até 144 meses, pelo sistema financeiro de habitação, utilizando seu fundo de garantia, entrada facilitada, venha negociar aqui. Previsão de entrega, outubro de 2002, o pessoal tá trabalhando aí, isso não para não, viu? Construção e a corporação ACH, que prima, sim, o acabamento, venda Gplan, de segunda a segunda das 9h às 19h, na rua Botelho, 187, metrô Conceição. Telefone 5017 3718, é só correr.